Vamos falar agora de jogos abertos, a preparação das cidades de Indaial principalmente. A gente começa hoje a mostrar Indaial, Pomerode e Timbó, essa sequência das três cidades que vão receber a 59ª edição. E nós estivemos com a nossa equipe em Indaial. Bom, galera! Indaial, Timbó, Pomerode, o Jaskin, vem pra cá, te conecta, se não... É, bucha! E Indaial tá nesse clima, animada, preparada, enfeitada para receber o evento. Estamos entusiasmados, o Jaskin, sem dúvida alguma, é uma grande movimentação, uma festa do esporte e que leva em destaque o nome dessas três principais cidades da nossa região pra todo o estado de Santa Catarina e pro Brasil. A cidade de 70 mil habitantes que cedia pela terceira vez a competição, junto com Timbó e Pomerode, recebeu 500 mil reais do governo do estado. E concentrou os recursos na troca de piso do Ginásio Municipal Sérgio Lubis Peters, tradicional reduto do futsal, que vai ser agora a casa do tênis de mesa, e na construção do espaço do handebol no Parque da Pame. Só que luta contra o tempo, até sexta-feira, tudo tem que ficar pronto. A demora, contudo, deve ser compensada porque o material que vai revestir a quadra vai ser o mesmo utilizado nos Jogos Olímpicos do Rio. Estamos na reta final, como você falou, estamos com as obras aqui, estamos quase terminando as obras. Tenho certeza que até sexta-feira a quadra aqui vai estar em perfeita, as condições, né? Para estar jogando. E tem uma novidade aí da quadra, vai ter uma manta que foi usada lá no Rio de Janeiro, no handebol. Então foi usada na Olimpíada do Rio de Janeiro, e essa manta vai ser colocada aqui no Pame na sexta-feira, já vai estar pronto para o pessoal estar jogando aqui. Indaial vai participar com 14 modalidades, 104 atletas, Mas se tem uma modalidade que a cidade aposta em medalha, em pódio e pontuação, é a natação. Até porque a cidade possui uma piscina municipal com aulas de graça para a população. E evidentemente o trabalho de base merece ser destacado. E tem muita gente boa na piscina com títulos de expressão. O Vinícius é uma das grandes promessas da natação catarinense e até brasileira. Tem 17 anos e desde os 13, jamais deixou de subir no pódio em uma prova. Vai para o seu segundo Jogos Abertos, desta vez em casa. A gente está se preparando bastante para esse campeonato, né? Já agora no final do ano, uma das mais importantes competições desse ano. Ano passado eu fiquei duas vezes vice desse campeonato. E esse ano aí vamos buscar o ouro para casa aí. Agora que é em casa, bem melhor, né? E o que dizer da Yasmin? Sim, só 13 anos, vice-campeã brasileira, na mesma especialidade do Vinícius. 100 e 200 metros costas. Vai estrear no JASC. Eu estou com expectativas muito grandes, porque como eu já tenho uns 6 e 100 costas, tipo, claro que eu tenho que abaixar muito do meu tempo para conseguir pódio, mas nada forçando que não é possível. Então eu acho que se eu forçar muito, eu acho que eu consigo subir no pódio. E eu, tipo, estou nervosa, na verdade, muito nervosa para participar. 40 delegações alojadas, 7 locais de competições, 14 modalidades para acompanhar. Em Dayal vive o clima na expectativa alta dos jogos e também na economia do município. Há muita expectativa, né? Porque isso dá um movimento no comércio, né? Isso é muito bom. Isso a gente espera que dá um bom resultado.